Se amanhã você acordar e o sol quiser se mostrar Eu estarei sempre aqui E se as trevas trouxerem temor Quero dar o meu amor Eu estarei sempre aqui Sempre aqui Estarei pra ser a sua calma Pra dar paz a sua alma Eu estarei sempre aqui Se você estiver chorando Se ganhando, perdendo ou lutando Sou o seu Deus Estou sempre aqui Se amanhã você acordar e o futuro incerto for Eu estarei sempre aqui Tão certo como é o sol nascer O amor irá crescer Eu estarei sempre aqui Sempre aqui Estará o meu outro amigo Pois eu sempre serei seu amigo Estarei sempre aqui Quando o tempo fizer nossa história Este dia estiver na memória Eu vou cumprir Eu vou cumprir As promessas que eu fiz No dia em que dei A minha vida E ainda eu estarei sempre aqui E como o sol que sempre irá nascer O amor sempre irá crescer E eu estarei sempre aqui Sempre ao seu lado Sempre aqui Sempre aqui Amém